Prita Pereira mostra bumbum e deixa depois diz que é silicone. Prita Pereira já está em contagem decrescente para a próxima viagem, que será por altura do seu aniversário. A 13 de março, e tem-se mantido focada nos treinos. Esta quarta-feira, 1º de março, a atriz recorreu às redes sociais para criticar os seguidores que a acusam de ter feito uma intervenção estética no bumbum. Treino feito. E tu, que estás aqui a ver o meu story, só para avisar que estou quase a ir de férias e vou publicar aquelas minhas fotos com uma sunguinha bem pequenina e aquelas duas bolas assim, começou por afirmar. A artista da TVI recordou então a polémica da alegada intervenção estética. Tu que estás aí sentado e não foste treinar. Depois vem deixar comentários a dizer que é silicone, que a perna é feninha e que são injeções e que não pode ser verdadeiro. Mas fica aí sentado, não vais treinar, fica aí sentado e depois, daqui a uns dias, vai comentar as minhas fotos, ironizou. Veja na galeria o vídeo da atriz. Veja na galeria o vídeo da atriz.